Pessoal, poucos sabem que existem mais seis benefícios além do auxílio emergencial. É exatamente sobre esses benefícios que a gente vai falar nesse vídeo. Só que antes, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque toda semana a gente está postando conteúdo inédito, de informações valiosas, importantes, e melhor, de forma gratuita. Então, se você quer receber esse conteúdo, não deixe de se inscrever, que você vai receber automaticamente todas as nossas postagens. Pessoal, o primeiro dos benefícios que nós vamos citar aqui é o saque emergencial do FGTS. Quem tem direito? Obviamente aqueles que têm o FGTS depositado, não sacado. Então, essa pessoa pode fazer o saque emergencial, que vai seguir um calendário, que começa agora, no presente mês, no dia 29, para os nascidos em janeiro. E assim, esses poderão sacar até os 1.045. Caso eles tenham mais do que esse valor depositado, vai ser limitado nos 1.045. Caso eles tenham menos de 1.045 depositado, eles vão poder sacar 100% desse valor. Pessoal, o segundo benefício é conhecido como BEM, que é o benefício emergencial. Não é o auxílio emergencial, é outro benefício, ok? Então, assim, o que é esse benefício? Esse benefício é destinado aos empregados, seja aquele na condição de empregado, propriamente dito, quanto para o trabalhador intermitente. E aí, como é que vai funcionar? Ele se baseia na MP 936, de 2020, e prevê uma redução. Aliás, em razão da redução, da possibilidade de redução do salário e da jornada de horas trabalhadas em porcentagem de 25%, 50% e 70%, prevê um pagamento que vai de R$261 a R$1.813, aproximadamente. Esse valor vai ser pago para o empregado em uma parcela, com exceção do intermitente, que poderá receber três meses de R$600. Além disso, pessoal, o prazo máximo de suspensão do contrato de trabalho ou redução das horas não poderá ultrapassar 90 dias. Terceiro benefício que nós vamos citar hoje, além do auxílio emergencial, que é o abono do PIS-PASEP, no valor de R$1.045, um salário mínimo, para aqueles que trabalharam no ano de 2019 e tiveram uma média salarial não superior a dois salários mínimos, ok? E também receberá a quantia de 1,12 avos aqueles que não trabalharam 2019 inteiro, trabalharam algum período de 2019. Esse 1,12 avos corresponde a aproximadamente R$87. Aquilo que trabalhou dois meses vai ser R$87 vezes 2. O que trabalhou quatro, R$87 vezes 4 e assim sucessivamente. Pessoal, o calendário de recebimento do PIS-PASEP vai de 16 de setembro do presente ano a 17 do 3 de 2021, também vai se basear na data de aniversário do trabalhador. O quarto benefício, isenção de 100% do valor pago de luz, de energia elétrica, tá bom? E aí a gente vai trazer pormenorizadamente todos os requisitos, quais as pessoas que se encaixam nesse benefício, para que possa requerer e usufruir dessa benesse. Olha só, vou jogar na tela para você. Esse benefício, ele tem como período de gozo aí, 1º de abril a 30 de junho de 2020. Aí o que acontece? Olha só, o limite de consumo de energia não pode ultrapassar 220 kWh mês, tá ok? Olha só, a renda per capita, a renda por pessoa da família não pode ultrapassar meio salário mínimo. Essa pessoa precisa estar inscrita no Cade Único. Outra situação que encaixa é quando a família recebe até 3 salários, e aí pode ser uma família, por exemplo, de 2 pessoas que recebem 1 salário e meio por pessoa, mas que tenha um portador de deficiência ou doença que utilize aparelhos que dependam da energia elétrica, ok? E também aquele que detém 65 anos ou mais, ou pessoas que recebem BPC e que se encaixam nos demais requisitos anteriores citados, como o consumo de até 220 kWh mês de energia. Pessoal, vamos para o quinto benefício, e aí é o auxílio-doença que a gente vai falar. A gente já falou em outros vídeos, mais pormenorizadamente, mas só lembrando que o auxílio-doença dispensa a realização da perícia médica presencial e há, na verdade, por hora, uma avaliação remota dos documentos médicos daquele segurado que detém, qualidade de segurado, detém carência cumprida, por médico, por médico-perito. Esses documentos serão disponibilizados por esse mesmo segurado através do canal Meu INSS, ou seja, de forma digitalizada, de forma eletrônica. Um ponto importante aí, sim, inédito, que a gente não falou ainda sobre esse benefício de auxílio-doença, é que o requerimento inicial desse benefício nessa formatação e também o requerimento do pedido de prorrogação, deve perdurar tão somente até 13 de julho, 13 do mês subsequente. Por quê? Porque é justamente essa data que está programada a retomada gradual das atividades presenciais nas agências do INSS. Então, a partir de 13 de julho, tudo indica que voltará a fazer os requerimentos e as perícias presenciais nas agências. Por fim, o sexto benefício é o benefício assistencial ao idoso, ao portador de deficiência física, conhecido como BPC, que seguem as mesmas diretrizes que nós falamos anteriormente com relação ao auxílio-doença e também, ao que tudo indica, essa formatação permanecerá até também 13 de julho, quando se prevê a retomada das atividades presenciais no INSS. Pessoal, esse foi o vídeo da semana, eu espero que você tenha gostado. Na verdade, a gente trouxe bastante conteúdo informativo de muita importância. Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e também de deixar o seu comentário. Será um prazer para a gente esclarecer qualquer dúvida que tenha suscitado ao você ter assistido esse vídeo. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho